A Carpeitur leva você mais uma vez nos melhores lugares do planeta. Ficam as belíssimas imagens de Fernando de Noronha. Estamos aqui em Fernando de Noronha, vindo da Europa a bordo do magnífico MSC Orchestra. Ficam as belíssimas imagens de Fernando de Noronha. Ficam as belíssimas imagens de Fernando de Noronha pela Carpeitur.